Eita glória né, tomando um cafezinho aqui, graças a Deus, um pãozinho com carne, carne moída, que foi preparado especialmente, glória, glória a Deus né, cafezinho abençoado, olha, cafezinho da manhã, carne moída com pão, carne moída abençoada, abençoada, eita cafezinho da manhã, para a honra e glória do Senhor né amor, esse aqui, esse aqui, glória a Deus vai estar, olha, Danone, Danone, Danone né, Danone, 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 esse aqui é para mim tomar também, isso aqui? Agora ou depois? Eita, pãozinho, graças a Deus, cafezinho, já está quentinho, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, fartura, que o alimento nunca falte né, na mesa dos nossos irmãos, na nossa mesa, aleluia, que o Senhor Jesus abençoe grandemente, o pão, o pão e o alimento de cada um, e, 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 o carne moída, pão com carne moída, está uma delícia viu, não é? Maravilhosamente bem, muito bom, cafezinho da manhã, neste dia abençoado né, aí, o título que eu vou colocar neste vídeo, é, café com palavra, ou glória a Deus né, café com palavra, 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 palavra que edifica, para a gente se aproximar de Deus cada vez mais, e agradecer pelo pão de cada dia, porque o pãozinho é sagrado, o pão né, e a palavra de Deus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem do Senhor, eita glória a Deus né, então, toda palavra que vem do Senhor, ela vem para edificar, redagir e corrigir, ou seja, se a gente estiver no caminho errado, a palavra do Senhor, ela corrige, e ela restaura né, glória a Deus, Deus abençoe, vou continuar aqui tomando meu cafezinho, glória, glória a Deus, e até o próximo vídeo, fiquem com Deus, aleluia. Obrigado.